E a dica de amor de hoje é apenas três palavras, amor nunca fere, o amor nunca fere, contrário que a gente ouve aí nas músicas, né, love hurts, amor dói, né, sofre, faz você sofrer, cura um amor com outro amor, né, as pessoas sempre falam sobre isso, a grande verdade é que o amor jamais fere e a pessoa não deve aceitar o contrário. É, e se você está em um relacionamento em que o amor está te ferindo, aquilo ali não é amor, aquilo ali é paixão, é paixão e paixão faz as pessoas sofrerem, né Renato? A paixão contrária do amor, ela é obsessiva, ela é obcecada, ela quer as coisas do jeito dela, ela não pensa, ela não é racional, né, a pessoa ela deixa a razão de lado e ela vai pelo que ela sente, então se ela está com raiva, ela vai bater, se ela está com raiva, com ciúme, ela vai atrás do outro e vai fazê-lo se sentir constrangido na frente das outras pessoas, isso é paixão, você machuca a pessoa que você diz amar. É, é importante que você entenda que amor não é uma coisa só, resumida em sentimento, aí eu gosto dessa pessoa, gosto tanto dessa pessoa, sem essa pessoa não sei viver, isso não é amor em si, o amor ele é um pacote completo, ele inclui o gostar, o querer estar junto, mas ele também inclui o respeito, o tratar bem, fidelidade, companheirismo e tantos outros ingredientes que fazem do amor uma coisa boa, nunca jamais algo que vai te machucar, que vai te ferir. Portanto, guarde isso com você, amor de verdade nunca fere. Se você diz que ama o seu parceiro, mas você está maltratando, está fazendo o seu parceiro sofrer, isso não é amor e você tampouco deve aceitar isso da outra pessoa. Não aceite ser ferido ou ferida em nome do amor, porque o amor nunca fere, retire-se de qualquer relacionamento que está te ferindo e exija o respeito que você merece, ok? E aí E aí